Sexta-feira de manhã, as últimas informações do setor policial aqui em Rio Claro e também na região. Tem uma ocorrência de localização de um veículo, o A7, aí na região central do Rio Claro, ontem às 11h05 da noite, no horário de verão. O veículo que foi localizado pela Polícia Militar é uma motocicleta Honda CG150 Fan, preta, placa de São Paulo. E o veículo, tudo indica, seria produto de roubo. Estava sem a chave de ignição. A ocorrência é apresentada aqui no plantão policial. Falando em motocicleta, agora há pouco a guarda civil municipal já está aqui no plantão policial. Para registro de uma ocorrência de uma motocicleta cor azul, que foi produto de furto aqui em Rio Claro, aqui na região do bairro do estádio, anteontem. Este veículo, essa motocicleta, foi localizada agora há pouco, abandonada no bairro do estádio. E a guarda civil municipal atendeu a essa ocorrência. A ocorrência está em andamento. Desaparecimento de pessoa. A informação vem na Avenida 9, Jardim Claré. É um senhor idoso, de 65 anos, que, pelo menos até agora de manhã, encontra-se desaparecendo. Rodolfo Aparecido Zeque. Ele reside no local, na Avenida 9, no Jardim Claré. E desde ontem, pela manhã, ele não retornou para a sua residência. A informação é da sua companheira. Vivem juntos há 33 anos. Sua companheira, de 56 anos de idade. A gente tem o telefone, o contato, tudo certinho. Disse que ela saiu para fazer uma caminhada e o seu companheiro acabou desaparecendo e não retornou. Ele sofre de depressão e ele é o senhor, como eu já disse, idoso, 65 anos, pele branca, cabelo liso, curto, grisalho. Estava com uma bermuda azul e também uma camiseta de manga azul. Informações por esse telefone aqui, ó. Telefone celular da família é o 19-9-9-6-4-1-4-3-2-3. 9-9-6-4-1-4-3-2-3 e o 3-5-2-4-2-8-5-7. 3-5-2-4-2-8-5-7-1-9-0. Polícia Militar. Condenado, capturado, rua M-12, bairro do Cervezão, ontem, 8h50 à noite. O capturado é um homem de 30 anos. A Polícia Militar fazia patrulhamento rotineiro. Quando avestou o indivíduo atitude suspeito, ele mora ali naquela região do Parque das Indústrias, na região do Cervezão, próximo do SESI, como ponto de referência, puxaram a ficha dele. Ele era procurado, tem mandado de prisão e retornou ao calabouço, retornou à cadeia pública. É, robo de veículo aconteceu na rua 1JC Jardim Centenário, 8h50 da noite de ontem, a vez de um rapaz de 22 anos de idade. Ele é verde em Santo Antônio, estava conduzindo a sua motocicleta e a Marra Branca ano 2018. E ele passou pela rodoviária, terminou a rodoviária aqui em Rio Claro. Quando ele pegou a Washington West, ele foi abordado por dois indivíduos que estavam numa moto de cor vermelha, a paz da garopa com arma de fogo, rendeu a vítima e roubou a motocicleta da vítima. Fogiu para a direção desconhecida. Queda acidental aconteceu ontem, ao meio de 50 horas de almoço, na Avenida Sabura Camine, Jardim São Paulo. Segunda informação de uma jovem de 39 anos, ela estava conduzindo uma bicicleta, acabou se desequilibrando, teve queda acidental, teve alguns ferimentos graves, hein? Teve que ser socorrida pela Polícia Militar até a UPA, no bairro do Cervezão, onde continua internada. Flagrante, violência doméstica. É impressionante o número de flagrantes de violência doméstica aqui em Rio Claro, início de ano 2018. A gente vai fazer um levantamento. A hora que eu tiver um tempinho, eu vou conversar com o pessoal da Polícia Civil, e talvez até já na próxima semana eu posso trazer o levantamento mais detalhado. Mas, desta feita, o fato aconteceu hoje no comecinho da madrugada, na rua M22, no bairro do Cervezão, M22 tem 47 anos, a vítima 35 anos. A vítima é agricultora, hein? Ela teve que acionar a Polícia Militar porque o casal estava em um bar, depois chegaram na casa, discutiram, e o acusado estava com uma faca. Acabou ferindo a vítima, hein? Acabou ferindo a vítima, a Polícia Militar esteve no local, deu flagrante e deu cadeia. Teve um caso de agressão gravíssima, aconteceu hoje, 3h45 da madrugada, aí próximo da região central, na Avenida Porto de Francisco Patarazzo, com a Ruzila Paulista. A Polícia Militarna atendeu a ocorrência. A vítima é um rapaz que acabou sendo agredido por vários, vários indivíduos que agrediram a vítima com enxadadas. Inclusive, ele ficou com um corte na orelha direita. Essa é a internada de observação na UPA da Avenida 29, a ocorrência atendida pela Polícia Militar, hoje de madrugada. Ontem, na parte da manhã, em essa ocorrência se estendeu até a tarde, aconteceu um roubo contra uma residência na Rua 19, no Parque Universitário. A vítima foi um homem de 42 anos e também é sua companheira de 46. Ele foi colocar lixo na rua e foi abordado por dois assaltantes que estavam armados de revólver, saibam de um palho preto, obrigaram a vítima a entrar dentro da casa, ameaçaram a vítima de morte e roubaram muitas joias no local. O fato registrado pela Polícia Militar atendeu a essa ocorrência.